Ela é sempre um livro a pé Preciso dela sempre por pé Eu vou tudo bem sé Ela sei que vai ser com ti depois Estou achando um livro a pé Estou achando um livro a pé Estou achando um livro a pé Tudo o que eu sonhei sim Encontrei nela a cabeça no coro certo Sim, eu tenho nela Sim, sim, encontrei nela Sim, sim, encontrei nela Para que ter um grande carro Se já tenho as curvas dela O que a vida não lhe deu Sim, eu vejo nela Sim, sim, eu vejo nela Sim, sim, eu vejo nela Primeiro que tudo obrigado Pelo amor, pela amizade E por tais do meu lado